Olá, pessoal! A pergunta de agora, então, é Professor, por que eu me sinto um extraterrestre nesse mundo? Por que eu sinto que eu não faço parte desse mundo, dessa sociedade? Sou totalmente infeliz aqui. Tudo que existe nesse mundo parece que não me deixa contente, não me deixa feliz. Por que será que eu sinto isso? Por que será que nada me realiza como ser? Bom, é bom você estar nesse ponto aí já, né? Porque você vai perceber que você não é desse mundo, ninguém é desse mundo. Nenhum ser que está habitando esse mundo nesse momento é realmente desse planeta, é desse lugar. Nós somos espíritos que viemos de estrelas distantes, viemos de locais distantes, passamos por muitas e muitas experiências variadas pela galáxia e hoje estamos encarnados neste corpo aqui com a lei do karma, que é a lei do esquecimento. Então, nós não sabemos o que viemos fazer aqui, nós esquecemos de tudo. E por isso, às vezes, eu tenho aquela sensação extremamente forte que eu não sou desse mundo aqui, que as coisas que tem aqui, que essa sociedade que está montada aí, que essa soltendade de emprego, de androides, de políticos, não me satisfaz nem um pouco. Os relacionamentos, então, afetivos, os relacionamentos também não me satisfaz nem um pouco. Eu sinto uma angústia e uma tristeza constante na minha vida. O que eu faço, professor? Acorde, desperte, faça com um dos grandes mestres indianos que também estavam descontentes. Vocês sabiam que o Buda também estava infeliz? Você sabia que o Siddhartha Gautama, ao abandonar a família, o palácio do pai dele, ele era uma pessoa profundamente infeliz, mesmo sendo um príncipe rico e milionário? Não se sentia deste mundo, deste planeta? Como ele resolveu esse problema? Você sabia que Jesus Cristo também não era desse planeta? Como é que ele resolveu o problema? Então, questionamentos sobre a nossa existência, todos têm. O seu problema de hoje, a sua dúvida de hoje, há três mil anos atrás o ser humano já tinha. Os gregos já faziam essas perguntas, os filósofos gregos, Partão, Sócrates, Diógenes. Diógenes, então, era o mais engraçado de todos. Era o único que se sentia totalmente fora desse planeta. Ele era tão fora desse mundo, tão fora desse mundo, o Diógenes, que ele andava pelado. Totalmente pelado. Porque ele não acreditava que podia possuir absolutamente nada neste mundo. Então, ele vivia nu. Ele vivia nu, sem possuir absolutamente nada. E era muito engraçado que um dia, Alexandre, o grande, poderoso imperador, imperador não, o grande rei da Macedônia, passou diante dele e chegou assim para ele e falou, Poxa, Diógenes, você é um grande filósofo, você é discípulo dos grandes mestres aqui. O que eu posso fazer por você? Peça qualquer coisa para mim que eu te dou. Peça qualquer coisa para mim que eu te dou. E ele totalmente pelado e nu, sentado ali na rua. Ele falou assim para o Alexandre, ele falou, olha, faz favor, irmão, para mim, dá para você afastar um pouco, porque você está atrapalhando a luz do sol que está batendo em mim aí. Eu não quero absolutamente nada de você, não. Só deixa a luz do sol bater em mim. Mais nada. Eu não preciso de absolutamente nada neste mundo para existir e para eu ser feliz. Esse era o famoso Diógenes. Então, pense você o que realmente você é. Faça essa pergunta constante todos os dias. Porque todos os grandes filósofos da humanidade buscaram essa mesma resposta que você. Buda, Krishna, Rama, Jesus, todos os grandes mestres do passado ensinavam seus discípulos a encontrar essa resposta. Então, se você quer saber essa resposta, siga o caminho dos grandes mestres e você vai encontrar a resposta. Ok? Então é isso, pessoal. Namastê. E aí Amém.